você só consegue enxergar na vida no outro aquilo que existe de informação em você e quando a informação que existe em você é uma informação de muito medo de traumas de experiências vividas que não foram legais né você tem uma tendência muito forte de enxergar só situações de medo em tudo até na vida do outro um dia desses eu estava fazendo uma caminhada no lugar incrível lugar maravilhoso lugar de muita paz um lugar que tinha um lago maravilhoso um lugar que tinha patos um lugar que tinha um verde incrível um céu azul maravilhoso né eu quis compartilhar eu filmei e aí eu coloquei no stories do meu instagram né e até fiz o vida me surpreenda tava muito legal e quis compartilhar com você o momento de paz um momento de silêncio no lugar maravilhoso para você também sentir a paz que você tava sentindo para você também se conectar com a natureza e para você sentir um bem estar para você já elevar a sua frequência e já começar o teu dia de uma maneira surpreendente só que gente é impressionante né é que tinha tudo isso de lindo nessas imagens nessa gravação que eu fiz mas teve uma pessoa que escreveu assim mandou uma mensagem pra mim assim bete bete cuidado você está no lugar perigoso esse lugar está muito deserto cuidado bete então gente você percebe o que é uma mente repleta de informações de medo você percebe que é uma pessoa conectada ao medo a pessoa ela não mandou nenhuma mensagem tipo nossa bete que lugar incrível que lugar bonito bete que sensação maravilhosa bete que lago é esse bete que linda a natureza olha os patos olha o céu olha esse verde que incrível não a pessoa ela não viu isso né ela viu que o lugar era deserto e que o lugar sendo deserto oferecia perigo por quê porque ela tá mais conectada ao medo do que ao amor você percebe o que existe de informação dentro de uma pessoa dentro de você que faz com que você enxergue situações perigosas situações aflitivas ou situações né oportunidades tem muita gente que tem medo de tudo porque tá conectado ao medo e o trabalho o teu exercício nessa vida é sair do medo e o trabalho né do roupa no porno mágico a magia grande magia do roupa no porno mágico é que ele vai limpando em você essa informação que te conectou ao medo os traumas vividos as experiências que não foram legais até aquilo que você tem inconscientemente em você né e você nem lembra que te aconteceu o que você viveu o que você ouviu né você não lembra o que você guardou mas tudo que está armazenado em você e a 95% de você esse armazenamento inconsciente faz com que você veja a vida de um jeito muito incrível repleto de infinitas possibilidades maravilhosas ou você veja a vida como um lugar muito perigoso um lugar que meu deus do céu é melhor para para o trem que eu quero descer né tem gente que quer parar o trem que não é hora de sair sair despachar dessa vida tudo tudo é muito perigoso tudo é muito difícil tudo é muito desafiador mas tudo isso é por causa das memórias então roupa no porno mágico para você todos os dias para você para você pedro abençoado eu sinto muito sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo pedro abençoado eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo tem que fazer roupa no porno mágico para você todos os dias fala o teu primeiro nome abençoado ou abençoada sinto muito por favor me perdoa sou grata sou grato eu te amo faz a 108 vezes se você não tiver como contar a 108 vezes tem um áudio aqui para homens e para mulheres que você faz as repetições junto comigo e conforme você vai fazendo especialmente com o teu nome né você vai limpando as memórias tóxicas e o lixo que tem dentro de você o lixo a informação tóxica que te desconectou do amor e que te conectou ao medo vai sendo limpa e você cada vez mais vai trazendo à tona o teu potencial divino o amor que você é o deusinho a deusinha que você é e a tua vida vai se transformando a tua vida você saindo do medo se conectando no amor você entra na frequência de deus na frequência do universo e aí as oportunidades melhores aparecem para você né você sempre será a pessoa certa que está no lugar certo com a pessoa certa e abraça as melhores oportunidades quando você sai do medo né você fica invisível para tudo de medonho que existe no planeta universo quando você muda a sua frequência você sai do medo e roupa no porno mágico limpa essas memórias de medo e você passa a ser vibrar no amor nessa frequência de amor você só se conecta com tudo de mais abençoado que existe na vida e aí a vida vai te surpreender de uma maneira muito incrível e só depende de você tudo tá em você então presta atenção né o modo como você tá olhando a vida porque o modo como você olha a vida como você enxerga a vida e os acontecimentos está denunciando se você tem mais informação que te conecta ao medo ou mais informação que te conecta ao amor dá-lhe roupa no porno mágico para limpar tudo que te conecta ao medo e para trazer à tona o amor para você entrar nessa frequência das bençãos divinas tá bom um beijo enorme para você eu amo você lembra disso tá e até sempre hein tchau tchau tchau